Você é do tipo falsa magra, que mesmo tendo as pernas mais finas, acumula gordura na região abdominal, assim como a Tati? Então, veja o depoimento dela após um mês seguindo o nosso programa. Ela que considerava a barriga enorme, já tinha notado uma boa diferença. E se você é daquelas que liga muito pra balança, note que após três meses seguindo o programa, ela tinha aumentado um quilo na balança, mas sentia o corpo mais fino e a barriga muito menor. Isso acontece porque ela emagreceu do jeito certo, perdendo gordura e ganhando massa muscular. E agora, após um ano e cinco meses seguindo a plataforma, olha como o corpo dela está todo tonificado. Que diferença! E olha esse depoimento, então. Antes, ela que não tinha ânimo pra nada, estava com autoestima lá embaixo, hoje se prioriza e não se vê mais sem os exercícios. Com a orientação certa, com os treinos certos na ordem certa, ela saiu de falsa magra para uma mulher saudável, com a barriga chapada e o corpo todo durinho. Quer ter um resultado assim como esse treinando na sua casa? Então clica no link da biografia e aproveite a promoção de ano novo antes que acabe. Vem pro nosso time!